Começou hoje a propaganda eleitoral no rádio e na televisão Começou hoje a propaganda eleitoral no rádio e na televisão nos mesmos horários Portanto, o nosso programa de hoje só vai até ao meio-dia O tempo de duração do horário da propaganda eleitoral durante este mês de outubro é um pouco menor Pois não tem mais candidatos ao Senado e a deputados E o tempo é igual para os candidatos a presidente da República e governador do Estado Onde houver segundo turno No Ceará não teremos segundo turno para o governo do Estado A propaganda eleitoral é de apenas 10 minutos Portanto, para candidato a presidente da República 5 minutos para cada um 5 minutos para Lula e 5 minutos para Bolsonaro Nos estados onde acontecerem o segundo turno para governador A propaganda eleitoral tem uma duração de 20 minutos Sendo 10 minutos para os dois candidatos a presidente E 10 minutos para os dois candidatos ao governo do Estado Onde houver segundo turno Onde houver segundo turno